O medo só contou, agora vindo só a voz Eu sinto que entre a nossa dor é coleção Alô, 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 sou eu Morrendo de saudade de você Quero dizer, quero dizer Que não posso mais sofrer E eu irei, pois este cargo Assim é que eu não vou dizer Onde de você abandonaram? Onde de você abandonaram? Obrigada